E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Nokia 7 Pessoal, pense aí a emoção que eu estou aqui de falar novamente de um produto Nokia aqui no canal Sendo que o canal começou justamente por causa de smartphones da Nokia Então eu certamente estou muito, muito emocionado de falar de um produto Nokia aqui novamente Este é o primeiro vídeo em português sobre o Nokia 7 que foi lançado em 2017, em setembro de 2017 Mesmo que ele tenha sido lançado no ano passado, ele é um produto dos dias atuais Porque olha só esse design pessoal, esse design aqui em vidro na traseira, metal nas bordas aqui Vidro novamente no display, obviamente Ele ainda tem um processador Snapdragon 630 de 2.21 GHz Olha só, configurações bem recentes 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento Ainda tem a certificação IP54 para respingos d'água, para você andar na chuva de boas Tem também lentes Zez nessas câmeras aqui e ainda a tecnologia Oso, Nokia Oso para reprodução de áudio Vamos conferir agora o Unbox e as primeiras impressões desse aparelho Já vai deixando um like aí para fortalecer, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem Eu estou até me embolando aqui, porque eu estou muito, muito emocionado em falar de um Nokia aqui no canal pessoal Então, larga o like aí mano Está tudo aqui já tirado dentro da caixa para poupar tempo né Então essa caixa linda aqui, a caixa que vem o aparelho Bem típica da Nokia mesmo né, a Nokia costuma fazer essas coisas nas caixas Aqui está a case de acrílico né, eu esperava que fosse silicone, eu gosto mais de capas de silicone E aqui está a chave para remover o slot, igualzinho ao slot que vinha nos lumes O cabo USB tipo C E aqui o adaptador para recarregar o aparelho rapidamente Ainda tem o nome da Nokia aqui ó Olha só que coisa linda mano, Brown Pois é pessoal, então vamos chegando um pouquinho para lá, essas coisas aqui Que agora a gente vai comentar aqui sobre o Nokia 7 Seu sensor de pressão digitais como vocês podem ver aqui na traseira né O sensor de câmera de 16 megapixels com flash dual tone E a construção dele pessoal, essa traseira dele é completamente feita em vidro né Então tome cuidado, use a capinha se você for comprar né O link de compra está na descrição do vídeo E sua construção é em vidro aqui na traseira né O contorno aqui nas laterais é de metal É muito semelhante ao Honor 8 né Me lembrou o Honor 8, só que ele é um pouquinho mais compacto que esses aparelhos Porque tem uma tela de 5.2 polegadas O tipo de tela IPS com resolução Full HD Os botões virtuais aqui na parte inferior que vocês podem ver O seu alto-falante aqui, a gente vai testar ele já já né O microfonezinho aqui na parte inferior E outro microfonezinho aqui na parte superior para captação de áudio através das câmeras A propósito falando em áudio, ele tem uma tecnologia do Nokia Oso O que melhora a reprodução de áudio nesse dispositivo A gravação de vídeo melhora muito o áudio por causa dessa tecnologia Vai ficar um efeito assim em 3D né Isso a gente vai demonstrar só na análise completa Capturei algumas fotos, aproveitei isso aí com o aparelho para capturar algumas fotos Já já vou mostrar para vocês, olha só Só uma prévia aqui ó, as fotos que eu fiz através da câmera com lente Zez Fiz fotos também através da câmera frontal Inclusive essa câmera principal aqui tem abertura de 1.8 Pode sim ajudar as suas fotos aí nas capturas noturnas Eu também vou fazer algumas fotos durante a noite para demonstrar na análise Não vou mostrar agora nas impressões, não é justo mostrar isso agora Porque eu vou experimentar isso com muita calma Então como aqui a traseira dele pessoal é feita em vidro né Fica muitas marcas de dedos Mas você não é louco de utilizar um dispositivo como esse de vidro Sem uma case de proteção Então pessoal, agora sua interface né Ele vem rodando o Android, não é o Android Oreo Eu acredito que só a partir dos aparelhos que foram lançados no início de 2018 Que a Nokia começou a implementar o projeto Android One Mas no entanto ele vem atualizado, super atualizado Com o Android na versão 7.1.1 Olha só, eu até busquei uma atualização aqui Não tem nenhuma atualização Mas tem atualização do Android 7.1.1 Para de segurança de dezembro de 2017 Ainda sim compensa né Vem todos os idiomas Logo quando eu fiz as primeiras configurações dele Vem logo o idioma já em português ali no topo Parece até que o aparelho estava sendo vendido aqui no Brasil mesmo E já tinha um... Porque geralmente né É o idioma chinês ou inglês Que está definido como padrão ali nas primeiras configurações Mas já veio o português, está tudo bonitinho aqui Tudo funcionando Esses ícones aqui bem arrumadinhos né Tudo redondinhos Então é um Android com pouquíssimas modificações É uma interface agradável né Não tem muitas modificações Eu só não gostei aqui pelo fato de que vem alguns aplicativos aqui Que eu não gosto de utilizar Como o C-Browser Touchpad que é o teclado Você também pode desinstalar E instalar um teclado da sua escolha né Como o teclado do Google Isso fica a seu critério Vem com um gerenciador já nativo aqui Alguns aplicativos do Google também E outros aplicativos aqui que a Nokia incluiu Como relógio, calendário Outros aplicativos secundários aqui Uma coisa que me chamou a atenção pessoal Entrando aqui nas configurações Olha só Que nostalgia pessoal Nokia Tuner Como um toque padrão Olha só Isso Opa Isso te lembra alguma coisa? Pois é mano É pura nostalgia Ainda assim A Nokia também cuidou de fazer algumas modificações internas Adicionando esse toque aí né O toque padrão da Nokia Nokia Tuner E também aquele velho toque de mensagens Vocês provavelmente lembram Olha só Típico da Nokia Clássico né Então tá aí O toque de música Isso me chamou muita atenção Seria muito interessante Se também tivesse aqueles toques antigos da Nokia Mas isso não vem ao caso Geralmente você coloca mesmo É uma música MP3 No seu aparelho como toque E é isso pessoal Agora vamos demonstrar aqui As fotos que eu capturei Através dessa câmera Aqui estão Tá algumas fotos Através da câmera frontal Podem tá percebendo aí Que a câmera aqui Desfocou completamente O contorno aqui da foto Só tá focado em mim aqui Então tem um trabalho no software aqui Que fez isso aqui Ficar bem feito Olha só Colocar a foto inteira aí Pra vocês verem Outros resultados aqui Que eu fiz Aí eu marquei a marca d'água Que aí aparece aqui Nokia 710 Aparece aqui A marca d'água Nas fotos Mas você pode tirar isso aqui Nas configurações Do aplicativo nativo De câmera Outra foto aqui Da câmera frontal E aqui agora Umas fotos Através da câmera principal É A foto não tá Na tela cheia Pessoa Porque eu coloquei O formato É Coloquei o formato 4.3 Na câmera É por isso que não tá aparecendo Na imagem toda aí Mas tô colocando aí Na tela toda aí Também pra vocês Terem acesso E aqui é uma foto também Que eu capturei Da minha motoca Aqui está um vídeo Rápido que eu gravei também Através da câmera Só pra ter uma ideia Sobre a estabilidade né Não é nada extraordinário Mas Eu gostei Bastante do resultado Comparado a outros aparelhos Aqui que eu testei Com essa faixa de preço Tá até decente A estabilidade Não é das melhores Mas tá aí né Uma coisa que eu não percebi Aqui no aplicativo nativo De câmera É que não tem a possibilidade De gravar vídeos Em Full HD A 60 fps Deixa eu voltar aqui Pra confirmar isso mesmo Pra ver se é verdade E aqui nas opções É Vídeo só Full HD Não tem a opção De escolher aqui 30 fps Ou 60 fps Infelizmente Mas eu acredito Que vai vir uma atualização Pro aplicativo nativo de câmera Porque Recentemente a Nokia Lançou uma atualização Pro aplicativo nativo de câmera Só que só está disponível Atualmente No Nokia 8 Que aí vai implementar Aquele modo Manual Que estava presente Nos antigos Nokia Zulmia Aquele aplicativo de câmera Sensacional Que todo mundo elogiava Ok pessoal Então Essas são as minhas Primeiras impressões Agora vamos falar Sobre a compra Desse aparelho Como eu importei Quanto tempo levou Pra ele chegar aqui Pois bem pessoal Você também é das antigas Está emocionado Por ver um aparelho Nokia Aqui no Brasil No canal E quer comprar o aparelho Ele foi fornecido Pela loja Lightbox Ele está custando Lá aproximadamente 850 reais É uma loja Que tem uma prática Diferenciada Se comparado A GearBest Bangu Ela costuma declarar O valor real Do produto No entanto Ela tem um seguro Que se o aparelho For taxado Ela cobre completamente O seguro É aproximadamente 40 ou 50 dólares Não lembro exatamente Você vai ter que fazer A simulação Na hora de comprar O link de compra Está na descrição Do vídeo Ele levou Aproximadamente Um mês Para chegar Chegou hoje Mas deveria ter chegado Antes Por causa da greve Dos caminhoneiros Foi que atrasou um pouquinho Ele deveria chegar aqui No dia 25 de maio 25 de maio Então Mas ele foi postado No dia 24 de abril Eu moro no interior Da Bahia Se você mora na capital Provavelmente O tempo vai ser Bem mais curto Que esse aqui É Mesmo com a greve O aparelho chegou tranquilamente Ainda bem Graças a Deus Então falando sobre a taxa Eu paguei nesse aparelho aqui 575 reais É uma taxa bem alta Mas a loja cobriu Tudo aí Por causa do seguro Então você pode fazer A simulação aí E ficar tranquilo Com a compra desse dispositivo A loja Lightbox Então Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Um grande abraço Um grande abraço